E aí galera, beleza? Estou aqui pra fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como que você pode comprar o Minecraft em 2024, passo a passo aqui nesse vídeo. Será que ainda vale a pena? Então nesse vídeo eu vou estar comprando junto com vocês o Minecraft original e a gente vai estar respondendo a essa pergunta. Então bora logo pro vídeo. Então o primeiro passo pra você ter o seu Minecraft também é você vir aqui nesse site que é o Rei dos Coins, ok? Esse site aqui é muito top mesmo e eu vou deixar no primeiro link da descrição pra vocês e também no comentário fixado o link do Rei dos Coins, beleza? Desse site pra vocês poderem adquirir o Minecraft. O melhor é que aqui no site, galera, se você for descendo, ó, você vai estar aqui nessa tela, né? E aí você vai descer e você vai estar encontrando aqui Minecraft, ok? A gente vai clicar aqui. Eu vou deixar o link pra vocês já dessa tela aqui do Minecraft. O melhor, pessoal, é que aqui na Rei dos Coins você pode estar adquirindo o Minecraft com 13% de cashback e como vocês estão percebendo, muito mais barato do que lá no site oficial. E pessoal, pra poder estar provando pra vocês que é 100% confiável, eu vou estar adquirindo o meu Minecraft junto com vocês aqui nesse vídeo, ok? Então eu vou estar escolhendo esse daqui que é o Minecraft Java e Bedrock Edition que tá aqui por R$99 e com 13% de cashback que nas próximas compras eu vou estar recebendo esse dinheiro de volta, entendeu? Então eles vão me dar esse crédito, né, nas próximas compras aqui. Então você vai clicar aqui no Minecraft Java e Bedrock Edition. Vocês estão percebendo que tá bem mais barato mesmo, né, do que lá no site oficial. E bom, basicamente, o que vocês vão fazer aqui, galera? Vocês vão, né, selecionar quantos vocês querem. Eu quero apenas um mesmo. Eu vou até estar aumentando aqui, ó, pra vocês poderem ver melhor. A gente vai clicar aqui em comprar, ok? Aí ele vai falar que foi adicionado ao seu carrinho. Aí você vai clicar aqui, ó, em finalizar e perdido, ok? Finaliza o pedido. Aí ele vai abrir essa tela pra vocês, galera. Quando você chegar nessa tela, você vai, basicamente, criar uma conta, tá? Eu acho que você que tá assistindo o vídeo ainda não tem uma conta aqui na Rei dos Coins. Então você vai tá criando uma conta e eu vou criar junto com vocês, ok? Então a gente vai clicar aqui em continuar. E ele vai pedir todos esses dados aqui, ó. Nome completo, CPF, nascimento, e-mail e tudo isso aqui você vai ter que preencher, beleza? Preenche certinho, eu vou preencher o meu aqui. Então, pessoal, depois que você já criou a sua conta, nessa parte é bem importante que você chame algum responsável caso você seja menor de idade, beleza? Porque a gente vai ter que fazer o pagamento, né, do Minecraft, porque a gente tá comprando ele. Então, ó, eu vou fazer o pagamento junto com vocês via Pix, tá? Aí a gente vai colocar aqui que concorda, né, com as políticas de uso e vai clicar em continuar. Aí ele já vai falar aqui que o que você tá comprando é o Minecraft Java e Bedrock, exatamente. E, basicamente, a gente vai confirmar o pedido, tá certo? E ele vai gerar aqui um código Pix, que eu vou estar pagando agora. E aí vocês vão ver o que vai aparecer aqui na minha tela. Aí, beleza, pessoal. Depois que você escaneou esse código aqui, pagou tudo certinho, você vai vir aqui em Meus Pedidos, tá? Não sei se a minha face canta aí em cima, mas, ó, você clica aqui em Meus Pedidos, exatamente nessa área aqui, beleza? E aí, ó, já vai aparecer pra vocês o seu pedido do Minecraft, né, cara? Aí aqui, ó, tem até Ver Pedido, ó, ele tá em fila de entrega, você vai ter que esperar ele marcar concluído, beleza? Daqui a pouquinho já vai concluir aqui. Pronto, pessoal, eu esperei um minutinho aqui, já marcou concluído, como vocês estão percebendo. Aí você vai clicar aqui em Ver Pedido, tá certo? E aqui, galera, é uma coisa muito importante, tá? Vocês vão perceber, ó, que vai aparecer isso aqui pra vocês, né, vai falar o seu nome e tudo mais. E aí você lê tudo certinho aqui, beleza? E aí você clica aqui, ó, em Resgatar Agora. Agora, assim que você clicar em Resgatar Agora, galera, vocês vão perceber que vai ter um código, ó, um código PIN. É esse código aqui que a gente vai resgatar o nosso Minecraft, vou resgatar junto com vocês. Mas vocês estão percebendo que o código, ele ainda tá borrado, né? Então, pra você tirar esse borrado dele, você vai clicar nesse botãozão gigante aqui, ó, Resgatar Agora. Clica nele, beleza? Tem que confirmar, né, que você tem mais de 13 anos, por isso que eu disse pra você chamar o seu responsável, caso você tenha menos, né, de 13 anos. E aqui você aceita, beleza? E olha só, galera, apareceu aqui o meu código do Minecraft e eu vou resgatar ele junto com vocês agora. Vocês viram, né, é tudo muito simples, mano. Em um minuto eu já consegui o código pra eu poder resgatar o meu Minecraft Java e Bedrock. E agora o que eu vou fazer, galera? Se você não souber como ativar, eu também não sei, você vai clicar nesse botão aqui, ó, Como Ativar. E aí, galera, ele vai falar pra vocês aqui, ó, Resgate em minecraft.net barra Reden. Esse daqui é o site que você tem que clicar. Então você clica naquele botão Como Ativar e clica aqui, ó, minecraft.net, beleza? E bom, pessoal, ele já abriu aqui uma outra aba no meu PC com o site do Minecraft, mas antes de mostrar pra vocês, eu quero falar que aqui na Rei dos Coins não vende só coisas de Minecraft, tá? Que você encontra gift card de Google Play, do Roblox, da Xbox, de diversos outros jogos, como vocês estão percebendo, que tá passando aí na sua tela. Então é muito top mesmo, essa loja aqui é 100% confiável, galera. E bom, pessoal, depois que você clicar naquele link, né, do minecraft.net, você vai cair aqui no site oficial do Minecraft, beleza? Você também pode escrever, né, esse link que tá passando aí na tela, minecraft.net Reden, como vocês estão percebendo, e você vai cair aqui no site oficial da Mojang, da Microsoft e tudo mais. E você já vai colar o seu código na primeira opção que aparecer, galera. Como vocês estão percebendo, tá aparecendo aqui minecraft Java e Bedrock, e a gente vai colocar esse código e vai clicar em Enviar, ok? Aí ele já vai tentar aqui entrar em uma conta da Microsoft, ok? Então você vai clicar aqui, ó, Entrar com Microsoft. Ou se você não tiver uma conta, você vai clicar em Inscrever-se. Eu vou criar uma conta junto com vocês, galera, porque eu já tenho Minecraft, né? Então eu vou criar uma outra conta aqui, e pra mostrar pra vocês também o passo a passo, né, de quem não tem uma conta na Microsoft e tá criando agora. Bom, então o que você vai fazer, galera? Você vai clicar aqui e vai criar um novo e-mail pra você, beleza? Beleza, pessoal, então aqui na criação da sua conta, você vai fazer o seguinte. Você vai pedir pra você criar uma senha, ok? Aí você coloca a senha lá, eu não mostrei pra vocês, porque senão vocês iam ver a minha senha, né? Aí não dá, né, cara? Vocês vão criar uma senha pra vocês, muito simples, coloca lá, né, os números e tudo mais. E aí ele vai pedir aqui também a sua data de nascimento. Eu recomendo que você coloque a data de nascimento aí com mais de 18 anos, né? Então caso você não tenha mais de 18 anos, você coloca a data de nascimento dos seus pais, cria uma conta no nome deles, beleza? Beleza, galera, vou criar aqui, né, colocar aqui qualquer data, mano. Mas você faz certinho, tá? Você faz certinho, cara, você tem que fazer certinho. Aí ele vai criar a sua conta aqui, ok? Aí ele vai te colocar um puzzle aqui, né, um quiz pra você responder, galera. Então vai estar falando aqui, ó. Use as setas para girar o objeto para a direção que a mão está apontando. Tem que girar na mesma direção, beleza? Girei o robôzinho. Vamos ver se vai, galera, ó. Verificação foi concluída. Isso daqui é pra ver se você não é um robô, né, cara? Pronto, mano. Vamos continuar aqui que a gente vai resgatar o nosso Mine, beleza? Daí depois, galera, ele vai te levar pra cá pra você poder estar criando uma Gamertag. Lembrando que essa parte aqui, mano, é só pra quem não tem uma conta na Xbox, né? Caso você já tenha, aí você coloca, vincula a sua conta, que daqui a pouco, mais pra frente no vídeo, eu vou ensinar vocês. Aqui eu tenho que criar uma Gamertag. Vou criar qualquer Gamertag, inclusive. Mano, eu vou pegar aqui uma Gamertag aleatória do Minecraft, tá? Vai ser essa daqui mesmo. Agora eu vou colocar a foto de um Creeper, beleza? E vamos lá, ó. Clica em vamos lá, ok? Aí a gente prossegue aqui. Daí, pessoal, ele vai começar a carregar aqui, né, cara? E você vai perceber que ele já vai estar logado na sua nova conta. Caso você já tenha uma conta, você vai fazer o login lá certinho. Coloca o e-mail, coloca a senha, faz o login. E você vai cair aqui também. E essa parte é a mais importante, galera. Porque aqui, ó, vai estar escrito resgatar. Você ganhará o seguinte. Minecraft Java e Bedrock for PC. Que foi o que a gente comprou. Então a gente vai vir aqui e vamos clicar em confirmar. Beleza? Ele vai começar a carregar aqui e já vai vincular o Minecraft à nossa conta. Olha só, galera. Você está pronto para começar. Pronto. Resgatamos o nosso Mine. Aí, aqui você já pode até fechar. Beleza? Tem um negócio aqui, ó. Ir para Minecraft Java e Bedrock. Dá pra clicar aqui, cara. Mas você pode fechar também. Pronto. Tá ligado? Já está de boa aqui. Você não precisa mais mexer em nada nessa parte. Bom, pessoal. E eu acredito que agora é a parte mais fácil do nosso tutorial. Que é você vir aqui e entrar na Microsoft Store, beleza? Você pode clicar direitinho naquele link que eu mostrei para vocês, tá ligado? Que estava falando para você ir. Lembra, galera? Tinha um link verde? Você pode clicar nele que já vai cair aqui na Microsoft Store. Ou você pode vir na barra de busca aqui do seu PC, né? E escrever aqui, velho. É Microsoft Store. Ó, já vai aparecer aqui, tá ligado? Aí você clica nela. E aqui você vai estar abrindo essa Google Play da Microsoft, tá ligado? E você vai basicamente escrever aqui Minecraft. Você vai escrever Minecraft. Só isso, cara. E já vai aparecer para vocês, olha isso aqui, cara. Minecraft Java e Bedrock. Inclusive, ele já vai aparecer adquirido, tá? Não vai aparecer para você comprar. Olha só, galera. Vou mostrar para vocês como é que aparece. Ó, aparece aqui adquirido, tá? O editor deu um zoom para vocês poderem ver aí, ó. Adquirido. É o seguinte, pessoal. Daí você verifica se você está logado na sua conta, tá? Porque se não aparecer esse adquirido aqui, aí você vem e loga na sua conta, beleza? Você clica numa bolinha. Eu sei que eu estou na frente. A minha facecam está na frente aqui. Mas você vai clicar numa bolinha que tem um perfil, tá ligado? Você clica na área de perfil. E aí você sai da conta que você está. E loga com a conta que você acabou de vincular ao Minecraft. Aquela lá que eu falei para vocês criarem ou logarem, beleza? Então você tem que estar na conta que foi resgatado o Minecraft. Senão não vai aparecer para você baixar, mano. Beleza. Então é isso, cara. Você loga naquela conta que você criou. Vai pesquisar aqui pelo Minecraft Java e Bedrock. E aqui, mano, para vocês não vai aparecer jogar. Para vocês vai aparecer instalar. E vai demorar um pouco para instalar, porque ele vai instalar tanto o Minecraft Java quanto o Bedrock. Então você vai clicar em instalar. Então, pessoal, assim que você for lá e baixar o Minecraft Java e Bedrock, que foi aquele que a gente comprou. Você vai estar aparecendo aqui, que é o Launcher do Minecraft. Muito provavelmente ele vai estar abrindo o Launcher do Minecraft para vocês, tá ligado? Porque aqui dá acesso aos dois Minecrafts. Então para você que sempre teve o sonho de jogar o Minecraft Java, de jogar o Minecraft Windows. Você consegue jogar os dois, beleza? Então você vai vir aqui na área de Minecraft Java Edition. E aí você certifica também aqui, cara. Vem aqui na sua conta Microsoft e loga com aquela conta que você criou. Beleza? Sempre assim, mano. Essa conta que você criou é a conta que tem o Minecraft. Então você vai logar com ela. Beleza. Daí, aqui onde está escrito jogar, vai aparecer para vocês o seguinte. Vai aparecer instalar. Beleza? Então você vai clicar em instalar. Ele vai começar uma barra de progresso e vai começar a baixar o Minecraft Java Edition, beleza? Esse primeiro que aparece é o Minecraft Java. E aí, galera, também tem o Minecraft for Windows, que para quem não sabe é o Minecraft Bedrock, beleza? Aqui para o PC. Então você vai vir aqui, também vai ter um botão aqui no lugar de jogar, vai estar instalar. Aí você clica nesse botão de instalar, já vai começar a instalar o seu jogo, tranquilo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Mitch, por que o seu está a jogar? É porque eu, galera, já tenho os dois Minecrafts, tá ligado? Inclusive é isso que eu quero falar com vocês. Essa conta que eu criei nesse vídeo, galera, que eu comprei lá na reidoscoins.com.br, eu vou estar sorteando para vocês em alguma live do canal. Então fica ligado aí, assistam as lives do canal, beleza? Que aí eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse sorteio. E essa conta, que já vem o Minecraft Java e Bedrock, eu vou estar sorteando para algum inscrito como forma de agradecimento para vocês, beleza, galera? Então fica ligado aí. Então beleza, pessoal, agora que o seu Minecraft Java já baixou e também o Minecraft Windows 10, você vai vir aqui, né, e vai clicar em jogar, tá? Você clica aqui nesse botão de jogar e ele já vai estar abrindo o jogo 100% de boa, né? Como vocês estão percebendo aqui, ó. Já está preparando para abrir o Minecraft Java e lá, velho, vai estar tudo certinho para vocês poderem jogar. Então eu vou esperar aqui para ele abrir o meu também. E aí depois de carregar, ele vai estar abrindo aqui o menu principal do jogo, como vocês estão percebendo. Então olha só, esse daqui é o Minecraft Java, né, velho? Muito top mesmo. Então para quem sempre teve o sonho aí de jogar o Minecraft Java, olha só que top, né? Então a gente já está aqui e vocês podem perceber que é o Minecraft certinho, mano. Olha só. Eu vou até abrir um mundo aqui, você pode criar um novo mundo, você vai ver as opções, está tudo certinho. E é isso, cara. Você agora pode aproveitar e jogar o seu Minecraft Java aí, Bedrock aí. É muito mais barato, né, cara? Com o Rei dos Coins, né, galera? Então é isso, mano. Esse é o Minecraft Java mesmo, como vocês estão percebendo, ó. Funcionando tudo certinho, né, cara? Agora você pode vir aqui, criar o seu mundo, jogar no sobrevivência, hardcore, tudo o que você quiser, mano. Olha só que da hora, galera. Muito fera mesmo, né? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Acesse aí no primeiro link da descrição e também no comentário fixado a reidoscoins.com.br. É nóis, só não se esqueça. Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!